Abertura 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 É muito mais que eu vou achar F.E.B.S. E agora é o meu tempo para dizer que você é o meu todo Júlia, oh, 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 Júlia A razão da minha vida é você Júlia, Júlia A razão da minha vida é você Júlia, oh, 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 Júlia A razão da minha vida é você Júlia A razão da minha vida é você I got to honor your name A razão da minha vida é você Se inscreva no canal.